Dentro de uma festa assim, está se arriscando a ser vítima de uma violência. E ainda, o retorno financeiro é irrisório, ele não compensa de jeito nenhum. Esse investimento que é feito todo através dos órgãos públicos, tem prefeituras, governos de Estado, o próprio governo federal destina milhões de reais para patrocinar os carnavais do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, entre outros estados do Brasil. E assim, infelizmente, esse mesmo governo que gasta essa soma toda para promover uma festa como esta, que hoje não tem mais aquele sentido de inocência que tinha anteriormente. Então, assim, o governo investe para patrocinar uma festa e depois vai ter que investir mais ainda para tentar ajudar aqueles que estão doentes, que estão viciados, que estão presos nas delegacias, quer dizer, por conta da violência do carnaval, as vítimas de excedentes de trânsito. Então, assim, são diversas situações que o próprio governo depois vai ter que gastar para corrigir um erro que ele próprio ajudou a espalhar, que ele próprio patrocinou. E assim, eu gostaria de fazer um breve comentário nessa situação. Enquanto evangélico sou, assim, eu não, né, eu procurei o equívoco, eu não participo desse tipo de festa. E assim, e como igreja evangélica, nós sempre nos colocamos à disposição das pessoas que são vítimas durante esses eventos, durante essas festas, né. Afinal de contas, quantas jovens, né, se envolvem em confusões, são presas, ficam doentes. E nós, na igreja, estamos com as pontas abertas, né. Geralmente, organizamos eventos, retiros, acampamentos e assim, abrimos as pontas para acolher essas pessoas, não só durante o período do carnaval, mas principalmente depois, né. E depois, quando nós temos, infelizmente, um saldo, muitas vezes, negativo, então, assim, as igrejas evangélicas de modo geral, elas estão com suas portas abertas para receber essas pessoas que foram vítimas de algum tipo de violência física, né, moral ou de outra natureza. E por último ainda, né, eu gostaria de ressaltar que, assim, quando a gente apresenta um problema, né, é importante que a gente também apresente a solução para ele, ou pelo menos surgir a uma ideia, né. Então, assim, um dos objetivos deste evento é também sugerir alternativas para mudar um pouco essas festas, né. Nós sabemos que existem cidades no Brasil em que elas não acontecem. Por exemplo, Martins, né, cidade de Martins. Eu lembro que o ano passado, a prefeita dele lá foi a vítima até de um processo. ...fecha a qualquer custo, né, e assim, e elas, infelizmente, não vão fazer porque a minha cidade ganha muito mais com as pessoas que vêm para passar o período aqui. Geralmente, são pessoas que não gostam dos carnavales, né, nas cidades, ou até mesmo do interior. E elas acabam vindo, né, lá para Martins. E, como sugestão, né, para, quem quiser, eu sugiro, né, não sou eu, né, nós da igreja, mas nós sugerimos, assim, que existem outras ações e alternativas que, com certeza, trariam, né, trariam muito mais lucro, muito mais resultado, não só para os foliões carnavalescos, mas, principalmente, para toda a sociedade, né. Por exemplo, nós sabemos que existem muitas áreas da nossa cidade que são carentes da limpeza urbana, da limpeza pública, que o calçamento bastante deteriorado, então, já pensou-se, durante esse feriado, já que é um feriado colocado, se a comunidade se organizasse, juntamente com o poder público, e vamos fazer um mutilhão para agir, para limpar a determinada rua, vamos fazer um mutilhão da saúde, porque nós sabemos que, não só da saúde, mas muitas outras políticas públicas são deficientes, são carentes, então, é interessante que esses mutilhões pudessem acontecer nesse período. Além disso, nós também podemos sugerir que o poder público organizasse mutilhões de capacitação, capacitação em diversas áreas, nós sabemos que hoje é relativamente fácil, né, oferecer uma capacitação para pessoas, né, na diversas áreas, né, na área de saúde, de educação, na área de direitos humanos, na área de educação familiar e da própria educação, já que hoje, né, uma das grandes dificuldades do povo brasileiro, de modo geral, principalmente do Nordeste, é a educação que tem um baixo nível, né, de qualificação, e nós poderíamos, né, juntamente com os governantes, aproveitar esse período e fazer mutilhões, né, mutilhões de entrega de documentos, mutilhões de entrega de medicamentos, muitas pessoas que dependem disso, entre outras situações, né. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.